Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto, agora são 10 horas e 39 minutos, iniciamos essa transmissão que é a nossa live de número 102 desde o início da pandemia. Nós estamos ao vivo simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Educativa FM e também pela TV Câmara de Rio Preto. Quem atualiza os dados hoje sobre a situação da pandemia em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Bom dia, Andréia. Bom dia, bom dia a todos. Então vamos iniciar a atualização sobre a situação epidemiológica do coronavírus aqui no município. Então até o momento foram notificados 61.105 pessoas com suspeita de síndrome gripal ou que realizaram o teste da doença. 80% deles foram testados, em torno de 49.724 pessoas. Tiveram resultados negativos, 36.964 e confirmados 12.760 casos. Destes, 316 foram a óbito, infelizmente. Recuperados, temos 9.643 casos. Profissionais de saúde, 1.468 e síndrome respiratória grave, que precisou de uma internação, foram 1.457 pessoas que internaram. O coeficiente de incidência da doença está em 2.769 casos para cada 100 mil habitantes aqui do nosso município. próximo. Então na atualização de ontem para hoje, tivemos aí 302 novos resultados, não necessariamente casos que são da data de ontem de hoje e sim de dias anteriores e óbitos nós tivemos 3 informados de ontem para hoje. Uma redução, visto que ontem nós tivemos aí mais de 10 óbitos anunciados. Próximo. Casos confirmados da doença por semana epidemiológica. nós começamos essa apresentação a partir da semana 20, para demonstrar para vocês de uma forma mais clara que a partir aí da semana 29, que realmente a gente teve esse aumento do número de casos confirmados da doença e ela se mantém oscilando. Uma semana um pouco mais, um pouco menos e agora na semana 32, que é a semana que passou, a semana passada, 1.640 casos e nesta semana nós temos aí 337 casos confirmados. Lembrando que temos exames que têm resultados para entrar e aí geralmente eles entram tanto da semana atual, a semana anterior e até na semana 31. Então provavelmente dados da semana 31, 32 e 33 podem sofrer alterações um pouco de mais casos, porém vê-se que vem se mantendo essa estabilidade e quem sabe no futuro esperamos uma redução. Mas ainda é muito cedo para a gente realmente afirmar isso, como o doutor Aldenis disse, é uma situação que nós estamos vislumbrando aí que possa estar acontecendo. Próximo. O percentual então dos casos leves confirmados da doença por faixa etária, residentes aqui em Rio Preto. Então nós temos 2,53% dos casos leves notificados e confirmados da doença em crianças de 0 a 9 anos, o que gira em torno aí de 290 crianças mais ou menos notificadas com a doença confirmadas. De 10 a 19, esse percentual ele aumenta um pouco, vai para 3,97 e aí o grande montante realmente fica na faixa etária de 20 a 59 anos, que são a população que está saindo às ruas, que precisa trabalhar, que faz aí as atividades do dia a dia, precisa ir ao mercado, precisa fazer as atividades diárias. E acima de 60 anos, 10,9% dos casos leves notificados são nessa faixa etária. Então vocês podem ver que assim, nessa faixa etária, fala, nossa, então não está circulando entre os idosos? Pensar que 10% de 12 mil casos, em torno aí de mil e poucos casos, são aí nessa faixa etária acima de 60 anos, que tem um maior risco para internação e gravidade. Próximo. E aqui, a mesma situação, só que aqui a gente colocou em tabela, os casos graves internados. Para que vocês vejam, que na faixa etária de 0 a 9 anos, nós tivemos até o momento 9 crianças que precisaram de internação, por conta da doença confirmados, e de 10 a 19 nós tivemos 11 adolescentes. Olha a diferença em relação aos casos leves, né? Dos casos leves, 11% dos pacientes em casos leves são acima de 60 anos. Quando a gente vem analisar os casos graves, esse percentual passa para 44%. Então aí é importante a gente ver essa gravidade realmente nessa faixa etária, que quando uma pessoa nessa idade, ela é suspeita e aí vem a confirmação da doença, alguns dias depois, muito provavelmente ela tem uma chance maior de internar do que as outras faixas etárias. Próximo. Aqui a distribuição dos óbitos por semana. Então para vocês verem realmente que a partir da semana 29 a gente vem mantendo um pico alto, né? Em torno de 40, 41, 44 casos, né? Óbitos por semana. E na semana atual nós estamos com 33, na semana atual, que é a semana 33, nós estamos com 19 óbitos da doença. Próximo. A distribuição dos óbitos do coronavírus por faixa etária, né? E sexo. Vocês podem ver que no sexo feminino nós temos 141 casos, né? Óbitos da doença e no sexo masculino 175, certo? A diferença que vocês podem observar é que na faixa etária, 60 anos ou mais, no sexo feminino, ele representa 78% dos óbitos. E nos casos masculinos, isso cai para 66%. Por quê? Porque vocês podem verificar que nessas pizzas, né? O dado do masculino, né? Em relação à faixa etária de 20 a 59 anos, nós temos 59 pessoas do sexo masculino que faleceram por Covid, né? Então assim, a gente observa que os homens, né? Eles de 20 a 59, ela é maior nos homens, os óbitos ocorrem mais nessa faixa etária. Enquanto que na mulher, esse percentual é de 22% e nos homens de 34%. E aí, nas pessoas mais idosas, né? Acima até de 80 anos, a gente vê que 30% dos óbitos femininos são nessa faixa etária e no sexo masculino, 18%. Então aí a necessidade dos homens realmente, né? Tem esse fator aí relacionado com a idade um pouco mais precoce. Próximo. Então notificação dos casos graves, né? De síndrome respiratória aguda grave, que foram internados na data de ontem. Então foram 368 pessoas internadas, 131 estão em UTI e 237 em enfermaria, residentes de Rio Preto, essa população, tá? E confirmados de coronavírus, né? Nós temos 248 internados no momento, 107 estão em UTI e 141 estão em enfermaria. Então era essa situação, né? Epidemiológica do município que a gente queria demonstrar para vocês. E aí fica assim ainda, né? A preocupação em relação à transmissão da doença. E aí vocês viram, temos poucas crianças, né? Mas também crianças internam. E existe também uma condição que vem sendo relatada na literatura e que tem sido observado aí em casos clínicos de crianças que internam até um pouco tardiamente com alguma complicação da doença. Então a gente pensar, né? Ah, crianças, adolescentes, elas têm um risco muito menor de gravidade? Tem. Mas se a doença, ela circula em grande intensidade, essa população também acaba sendo acometida. Obrigado, André, pela atualização. Antes de prosseguir com a live, eu gostaria de pedir para a gente fazer uma correção, até se o Marcos, que é o nosso diretor, puder colocar novamente o número de óbitos. O pessoal da nossa produção e dos veículos de imprensa estão nos alertando. O número de mortes ontem era 311 óbitos, hoje constava ali 316. Foram 3 ou 5 mortes? Desculpa, essa divulgação ontem foi 311, então são 5 mortes. Aqui no finalzinho da tarde nós estávamos com 313. Aí como entrou mais 3 à tarde, aí foi para 316. Mas é isso mesmo, 311 então para 316. Tá certo, tá esclarecido aí. Obrigado, Andréia, por esse esclarecimento. Gostaria então de registrar as presenças do Alfredo Neto e do Domingos Carvalho, que participam aqui com a gente em todas as lives, fazem a interpretação em libras da nossa live. A próxima transmissão será na sexta-feira, às 3h30 da tarde. Um ótimo dia a todos. Por favor, fique em casa. Se tiver que sair, use a máscara. Tchau. 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 Tchau.